E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, com muito amor e carinho pra vocês. Como é que vocês estão? Vocês não estão bem? Por aqui tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo ótimo. Graças a Deus! Hoje é sábado, vou desejar pra vocês um excelente sábado, um ótimo fim de semana, tá bom? Vocês aproveitam bastante e tem videozinho aqui hoje pra vocês, meus amores. Provavelmente vocês vão estar vendo, né, esse vídeo só na segunda-feira, mas tá tudo bem. Então, espero muito que vocês, antes de tudo, deixem seu like. Se você não é inscrito, se inscreve também no canal e ativa aí, seguindo as notificações, sabe que vocês vão perder nenhuma novidade, tá bom? E antes, tá, meus amores, de eu mostrar o recebido novo que chegou hoje, eu quero mandar, tá bom? Um beijo especial para o André JP, tá bom? Um fã aqui do canal, que pediu pra mandar um beijo e explicar pra ele. Então, André JP, um beijo pra você, tá bom? Um excelente fim de semana. E é isso. Tudo de bom. Obrigada pelo carinho, tá? Sempre. Não só, né, dele, mas de todos vocês que acompanham aqui o canal, que eu vejo sempre que tá ali nas redes sociais, me acompanhando, tá bom? Que sempre falem curtindo fotos, minhas, tudo mais, né? E tá sempre ali, eu sempre que vejo, gente, quem tá sempre mais presente. É isso, tá? Se você também não me acompanha nas redes sociais, vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? No finalzinho do vídeo, você vai lá nas redes sociais e me acompanha também. E agora, vamos lá, meus amores, para o que interessa, que é mostrar aqui nesse vídeo novo. Ele é um peço look branco, gente. Olha só que lindo. É um macaquinho branco. Faz muito tempo que eu não uso esse macaquinho. E aí, hoje, eu resolvi colocar ele. Peguei. Olha, gente, aqui é a embalagem, tá, que eu já abri. Esse recebido, gente, esse encomenda que eu tava esperando. É o que eu esperando já tem mais ou menos quase duas semanas. E olha o que eu pedi no Brasil, em São Paulo. Porém, demorou pra caramba. Mais até do que as minhas encomendas que eu faço na China, né? Então, assim, meus amores, é um... Par de calçados, tá? É uma bota. E, assim, gente, eu já abri pra ver porque... Eu até tinha pedido já o reembolso, porque passou totalmente da data que era pra entrega, tá? Assim, eu já tinha pedido o reembolso. Porém, eles ainda não tinham dado nenhum retorno. E hoje, do nada, sábado, chegou. Então, eu peguei. Só que... Assim, eu tava super animada, né? Porém, teve esse negócio, assim, da frustração, né? De comer, de atrasar, demorar. E aí, eu já não recebi, assim, com aquela... Alegria que eu tava, né? Porque eu tinha pedido o reembolso, essas coisas. Então, já tinha meio que... Né? Deixado pra lá. Mas, chegou hoje e eu acabei recebendo, né? E tudo mais. Enfim. E agora, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Essa bota vermelha que eu tô pedindo. Olha isso daqui. Ela é bem diferente, gente, do que eu costumo usar. Só que, pra mim, eu tô saindo totalmente da minha zona de conforto. As cores mais básicas. A sábado vermelha, assim. Não, sabe? Não tenho nenhum. Esse daqui é o primeiro. Mas, eu achei ela muito bonita. Então, eu resolvi pedir. Porque, achei bastante bonita, né? Mas, né, gente? Pedi coisa na internet, né? Você sabe. Que, assim, é muito... Principalmente a numeração, né? Você toma muito cuidado, ainda mesmo sendo brasileiro. E, assim, eu coloquei ela no pé mais cedo. Na hora que chegou. Porque eu achei isso aqui bem fino. Na foto não parecia tão fininho, assim. E aí, pra tocar no pé, eu tive um pouquinho de dificuldade. Eu vou calçar aqui pra vocês verem. Tá? Tive um pouquinho de dificuldade. Porque meu pé não é tão magrinho, nem tão fininho. Então, né? Aqui você... Ó, eu pedi no meu número. A numeração tá certa. É 37. Como vocês estão vendo. Mas eu vou calçar aqui pra vocês verem. Ela é bem bonita, tá? Não é assim... Eu não paguei tão caro nela. Então, né? Não é lá essas coisas que eu imaginava da qualidade. Como foi da outra botinha que eu pedi. Tá? A qualidade desse daqui. Não parei, sei lá, das tops, né? Das galáxias. Mas, vamos ver, né? Com o uso aí, a durabilidade, como vai ser. E aí, eu vou mostrar aqui ela mais ou menos de pertinho. Pra vocês verem. Tá? Ó. Como vocês estão vendo. Ela... A partir de trás dela tem essa costura aqui, ó. Que aí eu já meio que não gostei tanto. Porque dá pra ver que tem uns pontinhos aqui, ó. Que não é vermelho. Então, eu já fiquei mais ou menos assim. Né? Mas, referente à durabilidade dela, eu só vou saber. É... Usando ela no dia a dia. Entendeu? Mas, eu achei ela muito bonita, gente. Ela é bem bonita mesmo. Deu um pouquinho aí da dificuldade. Que eu acho que eu teria que pedir um númerozinho um pouco maior. Um número a mais. Pra poder ficar mais com... Vou colocar a botinha aqui no pé, tá? Vou colocar aqui uma meia. Pra colocar a botinha. Tá? Pra ver até se desliza melhor. Ai, gente. Vou colocar aqui pra vocês. Tá? E aí, espero que vocês gostem. Vocês estejam gostando aí do vídeo. Tá bom? Olha, é de zíper. Uma coisa que eu gostei. Que eu tinha vindo com uma vermelha. Porém, o zíper era preto. Então, eu gostei que o zíper veio vermelho. Que aí não... Não fica aquele negócio, né? De duas cores. Então, eu gostei que veio o zíper vermelhinho. E aí, eu vou colocar aqui. Comei. Eu dei até uma... Uma melhorada pra entrar. A gente já bota aqui. Tá? E ela, como eu falei, ela tá saindo totalmente da minha zona de conforto. Porque não no sentido do salto, né? Mas no sentido da cor. Que eu não tô acostumada com cor, assim, de calçado nem meio. Então, vamos ver, né, gente? Tirando a demora da entrega. Né? Pois, é... Eu tô aí um pouco satisfeita. Com a compra, né? E outra coisa. Espero que ela não machuque meu pé. Porque... Ficou bem justinha ela. Ficou bem justinha mesmo. Então, espero que não machuque meu pé. Tchau. Olha, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vai dar pra ver daí. Vocês estão vendo lá? Essa é a botinha. Como eu falei. Aí tá. Ela ficou bem justa. Nossa. Gente, 10x0 aqui pra ring light. Nossa, eu tava conseguindo arrumar isso não. Mas enfim, gente. Como eu falei. Ela ficou bem justinha. Né? Então, espero que não machuque. Mas espero que ela dure. Tá? Assim. É... Talvez eu teria que ter pedido um número a mais, né? Mas eu tô confiante que... O meu número seria... Tipo, iria vir legal assim. Mas não coube, né? Cadê? Deu. Coube. Porém, ficou bem justinho mesmo no meu pé. Então... Eu não vou falar pra trocar nem nada, né? A numeração. Porque já demorou tanto pra poder chegar. Imagina que eu trabalhei de enviar de volta pra trocar a migração. Então, eu vou ficar... Né? Já que chegou aqui. Essa eu vou ficar com ela mesmo. Tá? Fora isso. Eu gostei da bota. Né? Eu pedi porque eu tive aquela coisa dela mesma. Ela chamou minha atenção. Então, eu queria algo diferente. Então, assim... Gostei. Né? Mas também espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que esse foi o vídeo de hoje. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve. Ativa aí o sininho das notificações. Deixa o like. Tá bom? E... Me sigam também nas redes sociais. Tá bom, meus amores? Um beijão pra vocês. Um excelente fim de semana. Se você vai assistir esse vídeo, né? Na segunda-feira, provavelmente também a gente deseja um excelente começo de semana. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.